Bom gente, vamos sair um pouquinho da política, falar de um outro assunto que ganha muito destaque. Vera Magalhães, André Aze Madureira, o ator Rodrigo Hilbert foi intimado a prestar depoimento por causa de denúncias de ONGs de defesa dos animais. O motivo seria o abate de um filhote de ovelha exibido no programa em que o ator apresenta. Olha o Reginaldo já sonorizando aí. Mas quem conta melhor essa história é o repórter Fernando Martins. Fala, Fernando! Olá pessoal, tudo bem? Vocês devem se lembrar de uma polêmica que circulou nas redes sociais no ano passado envolvendo o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, que tem um programa de culinária, o Tempero de Família, no GNT. O que acontece? Tinham cenas de um programa específico de março do ano passado onde mostrava ele abatendo um filhote de ovelha que seria usado em um churrasco. À época o ator chegou a pedir desculpas caso alguém tenha se sentido mal com essas cenas e o próprio GNT cortou as imagens das reprises e também da versão da internet. Pois é, acontece que agora Rodrigo Hilbert foi intimado a depor de uma delegacia do Rio de Janeiro por conta de denúncias feitas por ONGs de proteção animal que condenaram esse ato. O inquérito deve ser aberto em Santa Catarina para apurar se houve um eventual crime cometido pelo apresentador. A polícia não confirmou se o depoimento já foi tomado e a assessoria do apresentador também não comenta essa intimação. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte. Houve realmente crime na ação de Rodrigo Hilbert nas cenas do seu programa de TV ou há exagero por parte dessas ONGs de proteção animal em tentar encontrar algum problema no que foi exibido? Eu vou começar esse tema com você, Carlos André Azzar. Crime contra o animal. As pessoas acham que a carne vem de onde? Que ela já está no supermercado lá? A free boy, por exemplo, não abate? Mas ela não abate o animal? Esse processo? É até bom ver essas imagens do Rodrigo Hilbert abatendo o animal para as pessoas entenderem como inclusive a sociedade evoluiu, mas não nesse aspecto. Graças a Deus. Graças a Deus que é possível comer um belíssimo cordeiro. Não é mesmo? O cara agora está sendo criminalizado. Vejam a gravidade do momento que a gente está vivendo. O sujeito é criminalizado por abater um animal. A civilização chegou aqui, graças a Deus, entre outros motivos, se alimentando de proteína animal. E eu não abro mão do meu churrasco, hein? Não me incomodo nem um pouco. O Rodrigo Hilbert deve ser um boa praça. Olha, faria parte com ele ali, participaria do abate, produziria a minha faca para fazer todo o processo e poder comer esse espetacular. Eu também faria tudo isso com o Rodrigo Hilbert. É, né? É, né, Vera? Agora é o seguinte, para concluir... Para concluir não, para concluir a minha participação é o seguinte. Ele está sendo criminalizado por abater um animal, né? Por matar um animal. Se, porém, ele tivesse comido, e não vou explicar o uso desse verbo, o animal vivo, aí ele seria glorificado hoje. Ô, Madu, vai você. Nossa, André! Reginaldo Métio é uma sirene policial, aí, porque o 3 em 1, ele virou um programa policial já há muito tempo. A gente só está agora, hoje, temos um assassinato. Eu, apesar de ser ateu, eu, por exemplo, eu não como nem pombo, nem cordeiro. Porque vai que eu como aí o Espírito Santo ou o Cordeiro de Deus, e aí eu vou ser massacrado, vou ser linchado pelos cristãos todos imbuídos do seu espírito cristão, né? E vão me linchar em praça pública. Então, eu não como pombo, nem cordeiro. Mas é o que o André Aziz está falando. Eu quero saber, ele está sendo indiciado pelo fato de ter matado o Cordeiro para comer, ou ele comeu o Cordeiro vivo? Sem o consentimento do Cordeiro. E o Cordeiro era virgem, por acaso? Tem que esclarecer esses aspectos todos, para ver aí onde é que está a ofensa, né? Vai que o Cordeiro era um Cordeiro homoafetivo. Vai que o Rodrigo Hilbert também seja um homoafetivo. Eles não podem se relacionar como dois seres, né, filhos de Deus, que têm a sua sexualidade. Então, essas questões são muito complicadas, muito profundas. Talvez a gente tenha que estender o programa para esse debate. É, o negócio é o seguinte, realmente é uma histeria. Eu não gosto de ver essas imagens do Cordeiro pendurado de ponta cabeça sangrando numa bacia. Realmente não é o programa de televisão que eu escolheria para assistir. Mas, chegando na churrascaria, pediria de bom grado um carré ou um pedaço ali do pernil do Cordeiro. Porque eu sou carnívora, é uma opção minha. Aliás, é a natureza. A opção é se tornar vegetariano. Respeito quem faz essa opção. Acho que pode ser mais saudável, mas não é a minha opção. Acontece que ser carnívoro ainda não é crime no Brasil. E, como o Andreasa disse, abate se pratica no Brasil todo, no mundo inteiro. As carnes chegam aos frigoríficos por meio de abate e ninguém, o Joesley, não está sendo chamado a depor pelo abate de milhares de animais que ele fez. E sim pelas traficâncias que ele praticou como empresário. Então, é ridículo. É de um ridículo atroz. Se em nome do bom gosto ali e do respeito aos telespectadores mais suscetíveis, a televisão deveria ter exibido a cena ou não, eu acho que é uma questão mais editorial do que legal. Então, pararia por aí. O próprio Rodrigo Hilbert pediu desculpas depois. Isso já tinha que ser encerrado. Esse assunto é do ano passado. É ridículo a justiça voltar nisso agora. Tem um programa do Gerardo Padier, se não me engano, é na Multishow, que chama Sabores da Europa, em que isso acontece frequentemente. Você troca de canal. Exato. Tem uns absurdos. Eu recomendo aos talibãs vegetarianos aí, as ONGs de proteção aos animais, etc., que leiam uma instigante coluna publicada pelo Hélio Schwarzman na Folha, na página 2 da Folha, no dia 18 desse mês, que chama o seguinte, pela libertação das plantas. Ele conta ali que quem acha que é vegetariano e por isso está ganhando o reino dos céus ali, por não abater animais, pode ter que rever seus conceitos, porque existe um comitê aí da Suíça, do governo suíço, que conclui que as plantas devem ter a sua dignidade protegida. Então daqui a pouco a gente só vai poder se alimentar de luz, minha gente. As plantinhas também sofrem. É isso. As plantinhas são nossas amiguinhas.